JM Design Gráfico, experiência de mais de duas décadas no mercado. Criação de arte para cartaz, cartão de visitas, logotipo para empresas, vetorização de imagens, desenhos de retratos, mascotes, caricaturas e muito mais. Ligue agora mesmo e contrate os nossos serviços. WhatsApp 619-9120-7052 Ou acesse o nosso site www.jmdesigngráfico.com.br Olá pessoal, tudo bem? Sou Gesmar Moreira e estamos de volta para mais uma videoaula aqui para o canal JM Design Gráfico. Seja bem-vindo. Muito bem pessoal, hoje nós vamos fazer um cartaz aqui no Corel Draw. Só que essa videoaula, ela será uma videoaula mais longa, pois será uma videoaula mais detalhada e mais profunda, onde eu vou explicar conceitos gráficos desde o início da criação do projeto até a finalização e o fechamento do arquivo que será enviado para a gráfica. Por último, nós também vamos fechar uma cópia desse arquivo para publicar nas redes sociais. Então, será uma série onde você vai entender o conceito, como criar o projeto desde o início, já com as configurações adequadas para a gráfica e no final disso fechar para a gráfica e reaproveitar esse mesmo projeto também para criar uma saída para a web, para a tela. Então, nesta primeira parte, eu vou ensinar as configurações da criação do documento de margem, sangria e modos de cores. Então, vamos iniciar o Corel Draw. Vamos abrir o Corel Draw aqui. Nós estamos trabalhando com o Corel Draw na versão 2018, mas isso não impede você utilizar as versões anteriores, pois o processo é o mesmo. Primeiramente, eu vou aqui em novo documento para criar um novo documento. Quando você vai criar um documento para impressão, você precisa entender que o Corel já veio por padrão configurado para impressão. Então, se você ainda não mexeu nessa janela aqui, o seu documento já vai estar configurado para impressão. Se você tiver mexido aqui, basta você vir aqui em destino pré-definido, você vai clicar nessa setinha e você coloca padrão do Corel Draw. Uma vez que você colocou o padrão do Corel Draw, ele já vai exibir aqui para você o tamanho A4 e a largura em milímetros, modo de cor CMYK resolução 300 dpi, modo de visualização aprimorado. Então, aqui ele já está configurado para impressão. Uma vez que você tenha esse entendimento, nós precisamos mudar apenas o tamanho do nosso documento aqui em largura e altura. Você vai decidir se vai trabalhar em milímetros ou se você vai trabalhar em centímetros. Vamos trabalhar em milímetros por ser um arquivo pequeno. Então, aqui na largura, eu vou selecionar aqui na largura, nós estaremos criando um cartaz no padrão gráfico que é do tamanho de 30 centímetros por 45. Isso equivale a 300 centímetros, 300 milímetros. E aqui a altura seria 45, equivale a 450 milímetros, o mesmo que 45 centímetros. Bom, como eu já escolhi o padrão do Corel Draw, então aqui já vai estar tudo configurado para impressão. Eu não preciso estar mexendo nisso aqui. Também aqui tem as configurações de cores. Uma vez que você clicar aqui em configurações de cores, você pode também estar escolhendo o perfil de cores. Bom, o perfil de cores padrão, o ideal é que você já configure o seu Corel Draw e já deixe ele configurado para esse perfil de cor aqui. Mas se você não tiver configurado, uma vez que você vem aqui, você vai clicar nessa setinha aqui, você vai escolher o sRGBIE6196621. Uma vez que você escolhe esse aqui, em perfil CMYK, você vai clicar aqui na setinha e vai escolher esse perfil Coatery Fogra 39 ISO. Pronto, escolheu esse perfil aqui, que é o Coatery Fogra 39 ISO aqui. Os padrões perfil de cores já estão prontos para impressão. Outra coisa muito importante é a finalidade de renderização. Isso aqui vai depender, às vezes, quando você vai trabalhar com imagem RGB, quando você percebe que quando você converteu uma imagem de RGB para CMYK, há alterações de cores, nos tons das cores. Então, é bom você estar testando isso aqui. Eu gosto de usar esse aqui perceptivo, né? No caso, principalmente no caso do preto, quando você vai utilizar um preto, e vou, então, colocar o perceptivo aqui. Porque isso, quando for converter uma imagem, por exemplo, uma fotografia que a pessoa está usando uma roupa preta, se você converte ela de RGB para CMYK aqui dentro do CorelDRAW, você percebe que as cores estouram. Fica uma parte meio cinza, a outra meio preta, fica aquela coisa meio, aquelas cores meio estouradas. Então, uma vez que você coloca aqui nessa opção perceptiva, ele corrige isso aqui. Mas o ideal é que você não converta as imagens aqui no Corel. O ideal é que você edita as imagens primeiramente no Photoshop, converte os modos de cores lá, e depois você traga para cá, que aí você não terá esse tipo de problema. Eu vou fazer um vídeo específico mostrando a edição das fotos que nós vamos utilizar aqui no folder também. Então, vai ser tudo mastigado, prontinho, para você não ter dúvida, tá? Então, eu vou dar um OK aqui para criar o nosso documento. Pronto. Aqui, então, já foi criado o nosso documento. Para que você entenda, eu vou dar dois cliques sobre a ferramenta retângulo. E aqui, é essa área branca que será o tamanho da saída final do meu encarte, que é esse tamanho de 300 por 450. Então, vamos pegar aqui uma linha guia, vamos colocar na borda dessa folha. Antes de colocarmos as linhas guia, vai aqui na opção alinhar, marca alinhar pela diretriz e também alinhar pela página. E aí, você pode puxar as linhas guia e colocar nas quatro bordas da página. Ok. Então, eu vou pintar esse retângulo de uma cor. Vou selecionar aqui. Vou escolher esse tom no meio laranja aqui, só para você entender que esse laranja será o seu cartaz. Só que nós precisamos agora, além desse laranja aqui, acrescentar uma borda aqui, a mais do que esse laranja que eu tenho, que será a nossa área de sangramento. Vou explicar o porquê. Porque lá na gráfica, a gráfica irá cortar o seu cartaz aqui. E uma vez que ele cortar ele aqui, eu vou pegar uma linha guia só para você entender aqui. Vou pegar essa aqui. E vamos colocar aqui uma linha aqui. Deixa eu diminuir aqui a espessura dessa borda. Então, essa área aqui, ela representa a sua área de corte do seu projeto. Essa área aqui. Seu cartaz será cortado aqui. Então, vamos lá, então, continuar aqui. Então, o que você vai fazer? Eu vou ter que estender uma área aqui nesse espaçamento. Então, você tem duas opções. Você pode vir aqui no menu layout e abrir as configurações para editar a página. Ou você pode vir aqui na borda da página e dar dois cliques. Uma vez que você der dois cliques na borda, irá abrir essa janela. Onde você vai marcar aqui sangramento. Eu vou fechar aqui. E também você pode vir aqui por layout. Uma vez que você vem aqui por layout, você vai na opção configurar a página. Irá abrir a mesma janela. Então, a primeira coisa que você vai determinar aqui é a área de sangramento. Aqui, é importante você consultar a gráfica antes de você criar a sua área de sangramento. O padrão, a maioria das gráficas, utiliza a área de 5 milímetros. Então, o padrão é entre 3 a 5 milímetros. Então, eu vou colocar aqui, no meu caso, eu vou colocar 3 milímetros. Que é a área, é o que eu utilizo com maior frequência, são 3 milímetros. E eu marco a opção mostrar a área de sangramento. Só repetindo mais uma vez. Antes de dar início no seu projeto, é muito importante você ter uma comunicação prévia com a gráfica. Antes de estar criando o seu projeto, para depois você não ter que estar fazendo alterações. Então, entre em contato primeiro com a gráfica. Pergunta a eles qual a área de sangramento que eles utilizam. Qual o tamanho de papel. Pede todas essas informações antes de você criar o seu projeto. Uma vez que a gráfica te forneceu as informações, se passa para essa parte aqui. Então, eu vou trabalhar com sangramento de 3 milímetros aqui. E eu vou vir aqui agora em linha guia, vou clicar nessa setinha. E eu vou colocar em pré-definições. Aqui tem a margem de segurança de 1 centímetro. Você pode utilizar 1 centímetro, pode utilizar 1 centímetro e meio. Eu sempre utilizo 1 centímetro. Eu vou utilizar essa margem de 1 centímetro aqui. Em aulas futuras, nós vamos falar sobre as regras da BNT. Eu vou mostrar para vocês, então, as configurações padrão de margem de segurança. Mas nós vamos trabalhar com a margem de 1 centímetro. E uma vez que nós fizemos isso aqui, basta você aplicar pré-definições. E depois você clica aqui em OK. Pronto, seu documento já está configurado. Agora, vamos ampliar o zoom. Você vai perceber aqui o seguinte. Olha só o que acontece aqui. Você percebe que aqui, acima dessa área laranja, foi acrescentada uma borda. Essa borda aqui vai representar, então, a sua área de sangramento. Vou pegar aqui uma linha guia, vou colocar aqui só para você identificá-la. Olha só. Pronto. E essa parte que nós temos aqui por dentro, desse ponto aqui, dessa linha guia aqui, é onde deverá ficar o meu logo, logotipo, ou todas as informações que não poderão ser cortadas. Então, o próximo passo é você selecionar esse retângulo que seria o cartaz, seria o plano de fundo geral da sua arte, e estender esta arte até a borda de segurança. Bom, você pode estar fazendo isso de diversas maneiras. Uma das maneiras que você pode estar fazendo é pegando a ferramenta reforma ali. Você, primeiramente, vem aqui na opção aqui em unidades. Aqui está 1 milímetro, você acrescentou 3, então, você muda isso aqui para 3 milímetros. Está 0,3, você coloca 3, 3 milímetros. Em seguida, é só você pegar a ferramenta forma, você vai selecionar os nós da borda aqui desse retângulo seu. Só que para isso, você vai ter que converter esse retângulo em curva. Você vai clicar nele, com o botão direito do mouse, e vai converter em curva. Pegou a ferramenta forma, você percebe que ele vai apresentar, quando você converte em curva, esses nozinhos aqui. Está vendo? Tem um nó aqui, e tem um outro nó aqui. Para isso, basta eu selecionar esses dois nós por arrasto, arrastando em volta, e no meu teclado, eu aperto aqui a seta do teclado para baixo. Então, ele vai jogar esse retângulo aqui para a borda. A mesma coisa eu faço aqui, seleciono aqui, deixei os dois, e eu pressiono a seta do teclado agora para cima. Ele jogou para a borda aqui do sangramento. A mesma coisa a gente faz, deixa eu ampliar o zoom aqui direito. A mesma coisa a gente faz aqui nas laterais também. Seleciono as duas laterais, e eu pressiono a seta do meu teclado agora para a esquerda, ele jogou para a esquerda. Ele vai preencher. E a mesma coisa eu faço aqui, pressiono a seta do meu teclado para a direita. Então, pronto. Preencheu. Olha só. Então, eu vou voltar. Outra maneira que você pode estar fazendo é digitando o valor diretamente aqui na caixa, tamanho do documento. Então, eu vou voltar tudo isso aqui, e vou remover tudo para que você aprenda de verdade. Então, essa não é uma aula rápida, não é um tutorial, é uma videoaula de um curso. Portanto, será mais demorada e bem explicada. Agora, o que eu posso fazer? Eu vou selecionar esse retângulo. Essa é a segunda maneira de fazer. Basta eu acrescentar esse valor ali em cima. Então, eu tenho 300 milímetros. Eu tenho 300 milímetros. Basta eu acrescentar 6 milímetros aqui e acrescentar 6 milímetros aqui. Para outra vez que eu acrescentei esse 6 aí, e dou Enter, olha o que aconteceu. Ele já jogou diretamente. Então, essa segunda maneira aqui é bem mais prática do que a primeira. Ele já preencheu rapidamente. Olha só. Vou repetir para quem não entendeu, porque é bom repetir. Está 300 milímetros. Depois do MM, eu clico e digito 6. Está 450 milímetros. Eu clico e digito 6. O CorelDRAW já entende que eu quero adicionar mais 6 milímetros. Eu dou um Enter. Pronto. Ele completou. Olha só como é prático e fácil. É isso aí. Então, está configurada a margem de segurança para o nosso projeto aqui. Vou clicar aqui no menu da opção Importar. E vamos buscar a imagem que vai compor a arte. Vou selecionar o plano de fundo. Vou clicar aqui em Importar. Uma vez que eu clicar aqui, eu vou jogar ele aqui para a borda do meu desenho. E eu dou um clique. Vou colocar aqui. E eu clico para ele soltar. Pronto. Ele já soltou aí. Só que se você olhar aqui, você vai perceber que essa imagem que eu trouxe para cá, ela está com tamanho diferente. Ela está 310,92, 0,22. Exatamente porque eu já havia configurado essa imagem lá no Photoshop, já deixando essa passagem aqui, que é para me jogar para fora da minha área de sangramento. O que eu faço, pessoal? Vou arrastar ela aqui para fora. E eu vou clicar com o botão direito do mouse. Vou aqui colocar Power Clip dentro. E clico na parte laranja aqui em cima. Ó. Pronto. Essa imagem está dentro daquele retângulo laranja que é o recipiente do Power Clip. E dessa maneira, eu tenho certeza que nenhuma parte desse meu retângulo vai ficar para fora, causando aquele problema de bordas brancas que acontece muito. Então, uma vez que eu clicar sobre esse objeto, vai aparecer esse lápis aqui, que é a edição do Power Clip. Eu vou clicar sobre ele e eu vou confirmar para ver se essa borda está realmente passando um pouquinho aqui. Ela está passando. Se, no caso, você pegou uma imagem que você não configurou ela antes, ela é maior, o que você pode estar fazendo? Você seleciona a sua imagem aqui dentro da edição do Power Clip, você pressiona a tecla Shift e você vai aumentar ela um pouquinho. Puxa ela, deixa ela um pouquinho maior do que o seu recipiente do Power Clip, do que o seu retângulo. Pronto. Uma vez que você deixou ela maior, você vai selecionar ela e vai pressionar a letra P, P de pato, que vai garantir que essa arte vai ficar centralizada na página. Pronto. Uma vez que você fez isso, vem aqui, clique nesse V para confirmar a edição. A sua imagem está padronizada e configurada para a gráfica. Eu vou pegar aqui a ferramenta retângulo, a elipse, vamos criar uma elipse aqui simulando que isso aqui seria o logo da empresa. Então, você vai colocar aqui o logo da empresa aqui. É só para ilustrar, para você entender. Então, aqui, tudo que você for fazer que não poder ser cortado, toda a sua arte tem que se limitar a essa área de sangramento aqui onde está essa elipse aqui. Porque exatamente esta área aqui chama-se margem de segurança. Então, você não deixe nada ultrapassar essa imagem. A não ser que seja uma foto, você queira cortar parte da foto da pessoa, você deixa ela passar aqui. Mas isso nós vamos ver na confecção do cartaz, na prática, na próxima videoaula. Então, nessa aula, você aprendeu a criar um documento já na configuração padrão para impressão. Não se preocupe, porque eu vou ensinar vocês a estar editando as imagens no Photoshop para depois trazer aqui para o CorelDRAW. Lembrando que esse plano de fundo já está no modo de cor CMYK, porque eu já fiz isso lá no Photoshop. Já trouxe no modo de cor CMYK, que é o padrão para impressão. Então, é isso aí. Vamos encerrar essa videoaula aqui. E nós voltaremos daqui a pouquinho já criando o nosso cartaz. Um forte abraço e até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau.